Olá minha querida amiga da voz mais doce É um prazer cantar contigo Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes eu só era um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de escolher Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão nova, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor Meu coração Bati ligeiramente apertado, ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez que o amor batou de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo o que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão normal, não fiquei assim Nada será capaz De apagar e serão em mim Uau! Isso é lindo demais! Tchau! 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 Tchau!